O saque extraordinário do FGTS se tornou alvo fácil para golpistas. Eles estão retirando o dinheiro antes dos donos legítimos. Um crime que deixa poucos rastros. A pessoa é roubada e nem percebe. A arma é o uso indevido dos nossos dados cadastrais. Aconteceu com a Suelen, sem ela saber. Invadiram a conta dela no aplicativo da Caixa. Eu fiquei muito surpresa, porque eu imaginava que não seria possível isso, considerando que se trata de um banco, de um programa social. Eu imaginei que isso não aconteceria comigo. Ela só descobriu porque um amigo também caiu no golpe. Os mil reais que estavam disponíveis para o saque do FGTS sumiram. Eu não requisitei esse saque e esse saque foi feito sem a minha permissão para uma outra pessoa, para um terceiro. Os golpistas estão de olho no saque extraordinário do FGTS no valor de até mil reais que o governo disponibilizou. 42 milhões de pessoas têm direito ao benefício, que é liberado de acordo com o mês de aniversário. E muita gente não sabe. Esse dinheiro é transferido automaticamente pelo governo do FGTS, para uma conta que pode ser movimentada pelo trabalhador através do aplicativo Caixa Tem. Para movimentar a conta, a pessoa não precisa ir a nenhuma agência. Basta validar os dados pessoais aqui, no aplicativo. E é aí que mora o perigo. Golpistas usam os dados do cidadão para acessar a conta e sacar o dinheiro. A pessoa não precisa se dirigir até uma agência da Caixa para fazer a inscrição no sistema. Isso, por um lado, é muito conveniente e é desejável que aconteça, mas, por outro lado, abre oportunidades para esse tipo de golpe. A Amanda percebeu a tempo. Ela notou que alguns dados, como e-mail e celular, não batiam com os dela. E procurou uma agência da Caixa. Realmente, a gerente me atendeu e falou, é, foi um golpe, porque... Inclusive, o telefone que está registrado nessa conta é um telefone de São Paulo. Nunca tive telefone de São Paulo, sabe? Por sorte, o dinheiro ainda não estava disponível para saque. O golpe vem se repetindo com muitos cidadãos. Principalmente, depois dos mega vazamentos de dados no ano passado. A gente está vivendo uma epidemia de golpes. O seu endereço, o seu CPF, o seu RG, tudo isso hoje está na internet, ao alcance de golpistas. Os criminosos entram no aplicativo usando as informações reais da vítima, como o CPF e o nome. E muitas vezes, complementam o cadastro com dados de outra pessoa, como e-mail e celular. Outras vezes, para obter informações para o cadastro, eles enviam mensagem de estabilizou. 42 milhões de pessoas têm direito ao benefício, que é liberado de acordo com o mês de aniversário. E muita gente não sabe. Esse dinheiro é transferido automaticamente pelo governo do FGTS, para uma conta que pode ser movimentada pelo trabalhador através do aplicativo Caixa Tem. Para movimentar a conta, a pessoa não precisa ir a nenhuma agência. Basta validar os dados pessoais aqui, no aplicativo. E é aí que mora o perigo. Golpistas usam os dados do cidadão para acessar a conta e sacar o dinheiro.